Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindos ao nosso canal Orações de Fé, para juntos fazermos mais um momento da Ave Maria. Um momento onde juntos colocamos o nosso coração nas mãos de nossa mãe, confiando que ela olha por cada um desses corações como se fosse o seu próprio coração. Hoje, dia 30 de julho, terça-feira, estamos juntos mais uma vez com muita alegria e gratos por esta oportunidade. Eu quero te convidar a se inscrever e fazer parte do nosso canal Orações de Fé. Ative as notificações para receber sempre o aviso do nosso conteúdo. A nossa afirmação positiva de fé de hoje, para repetirmos todos, gravarmos no coração, eu convido você a repetir comigo. Agora vamos prestar atenção em mais uma das mensagens que recebemos em nosso canal e voltaremos em instantes. Bom dia, Paulo. Eu estou nas orações de fé todos os dias contigo. E eu estou... Que Maria passe na frente. Que aquilo que eu não sou incapaz de resolver sozinha. Dia 30 de julho é dia de São Pedro Crisólogo, nascido na Itália no ano de 380, doutor da igreja, conhecido como aquele que tem palavras de ouro. Nós humildemente pedimos que São Pedro Crisólogo esteja junto a todos nós, intercedendo por nossos pedidos, orações e intenções. São Pedro Crisólogo, nós te pedimos, rogai por nós. Agora é o momento da gratidão. Nosso coração está nas mãos de Maria e junto ao seu coração nós o colocamos diante do Pai. E agradecemos pelo nosso dia, por todas as oportunidades que tivemos de viver até aqui. Mas este dia nos foi dado em toda a sua plenitude. Nos progressos e avanços e nas questões que não tiveram o desfecho esperado, mas que com calma e serenidade eu possa ver as lições escondidas em cada uma dessas situações. E eu te agradeço, meu Pai, por isso, por aprender e crescer com elas. Vamos neste momento colocar as nossas intenções, deixando aqui nos comentários do vídeo nossos pedidos de graça, as nossas orações, ou então apresentando-o diretamente ao coração da Mãe neste momento. Nós pedimos pela saúde, a nossa e a de todos os nossos familiares e amigos que precisam fortalecer a saúde. Que Nossa Mãe Santíssima, junto ao Pai, interceda por todos aqueles que tragam no coração e na mente neste momento. E lhes conceda a cura e a saúde necessária para viverem plenamente. Pedimos pelos jovens para sua proteção, pois muitas vezes os jovens se colocam em riscos desnecessários por não medirem as consequências. E nós oramos e pedimos que os santos anjos da guarda inspirem nossos jovens a ouvirem mais, a voltarem o coração para Jesus e seus ensinamentos, para que assim tenham uma vida com sentido, com alegria, com amor e paz do coração. Nossa Senhora, Agora é o momento da nossa conversa pessoal e especial com Nossa Senhora. Fale que a Mãe te ouve. Mãe te ouve. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Os anjos são os nossos pastores, não só levam a Deus as nossas mensagens, como também trazem até nós as que Deus nos envia. Com esta frase de São João da Cruz, agradecemos pela sua companhia em mais um momento da Ave Maria. Obrigado por esta oportunidade. meu Senhor Jesus, minha Nossa Senhora, de termos feito juntos esta oração. E fazendo, mais uma vez, o apelo para que você se inscreva no canal Orações de Fé, e compartilhe este momento de oração, se você entende que ele é um momento que pode agregar mais pessoas, juntar e reunir mais pessoas, para que elas, que não sabem ainda, possam se unir a nós. Nesta terça-feira, dia 30, o nosso vídeo especial, que hoje recomendamos para você, será este, o Prólogo de João. Para você que não conhece, conhecer e fazer esta poderosa oração, que afasta toda forma de mal. Vai aparecer aqui no fim a capa, e você clica para poder assistir. Uma boa noite, fica na paz, e até amanhã. Amém. 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 Amém.